T.S. Gravações, o número 1 de Sergipe Sei que estive muito longe Quando estou no reggae eu fico longe Eu estive muito longe Quando estou no reggae eu fico longe Longe Mas agora estou aqui Bem pertinho pra sentir Pra você não reclamar Vou te dar o meu carinho Vou cuidar, vou te engajando Te vejo Pra você se orientar Baby Pra você se ajustar Sei que estive muito longe Quando estou no reggae eu fico longe Eu estive muito longe Eu estive muito longe Quando estou no reggae eu fico longe Longe Nosso amor tem tanto tempo Não podemos nos perder, não Você vive a reclamar Eu também estou muito tenso Eu também estou muito tenso Eu estive muito longe Sei que estive muito longe Sei que estive muito longe Sei que estive muito longe Quando estou no reggae eu fico longe Eu estive muito longe Deixe disso menina Chegue junto minha filha Me dê um sorriso Me abrace 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 Da memória A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a educação eles prometem, cuidar da saúde eles prometem, só prometem, pra nos socorrer ninguém quer subir, de pleito em pleito estão sempre aqui, fazendo promessas, e o que vão nos dizer, são mentiras, e o que vão nos prometer, são mentiras, que vão fazer tudo acontecer, é mentira, vá com tua política, para outro lugar, leve esperança, para outro lugar, conte tua história, em outro lugar, e agora saia, o morro não suporta mais, saia, 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 e pode muito bem viver, sem tuas migalhas, e agora saia, e quanto há tempo, agora saia, 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 saia correndo, vá lá assim, E som divulgações, o moral de Andaraí, Bahia Pra nos socorrer, ninguém quer subir, de pleito em pleito estão sempre aqui, fazendo promessas, E o que vão nos prometer, são mentiras, e o que vão nos prometer, são mentiras, e o que vão nos prometer, são mentiras, que vão fazer tudo acontecer, é mentira, vá com tua política, para outro lugar, E agora saia, leve esperança, para outro lugar, conte tua história, em outro lugar, e agora saia, o morro não suporta mais, saia, 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 e pode muito bem viver, sem tuas migalhas, e agora saia, E quanto há tempo, agora saia, 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 saia correndo, vá lá assim, 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 vá lá Vasco, 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 Vasco Vamos amigo, lute, vamos amigo, lute, vamos amigo, lute, vamos amigo, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos amigo, lute, vamos amigo, lute, vamos amigo, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos levante, vamos levante, ajude, vamos levante, grite Que a vida não parou, a luta não acabou, só quando a liberdade Calma galera, a segunda parte Vamos amigo, lute, vamos amigo, lute, vamos amigo, lute, vamos amigo, lute, vamos amigo, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos levante, lute, vamos levante, ajude, vamos levante, grite, vamos levante agora Que a vida não acabou, a luta não acabou, só quando a liberdade vai Como é que era, E som de fugações com moral de Andaraí, Bahia E som de fugações com moral de Andaraí 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 Pode ser o fim A gente precisa de um super-homem Que faça a mudança imediata Já, 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 já Porque mesmo a polícia pode destruir Certas palavras organizadas Tudo um dia vai passar Sei que tudo um dia vai mudar Vai mudar, vai mudar Eu sei que vai É tanta violência na cidade Brother, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Brother, é tanta criminalidade A boa não é mais dos namorados Os negros já não curtem mais as praças E quem se aventura pode ser a última E quem se habilita pode ser o fim A gente precisa de um super-homem Que faça a mudança imediata Já, 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 já Quando a polícia pode destruir Certas palavras organizadas Não, tudo um dia vai passar Sei que tudo um dia vai mudar Vai mudar, eu sei que vai mudar Com fé Para não Cris É uma Amor É uma A vida É uma A vida A vida Ao longo desses anos todos que nós estamos no Brasil, somos as crianças das sinaleiras, os analfabetos. Somos nós que estamos estupelotando as penitenciárias. Ao longo desses anos todos que nós estamos no Brasil, temos nos alimentados das brigadas de caída da vida dos poderosos. Somos homens corrupidos e recuperar o sistema da Babilônia. Ovo nascentes de ação. Ainda somos nós que depositamos toda a nossa fé e confiança com Deus Unigênio. Aquele que veio e prometeu retornar indefinitivo para nos livrar das mãos dos nossos ofressores. Enquanto Deus não vem, enquanto Deus não chega, Enquanto Deus não vem, enquanto Deus não chega, Chora mamãe, africa. Chora mamãe, africa. Me sentir. Me sentir. Oi Tcharo, o o o o o experimenting Oi Tcharo, o o chá, o o o o o jajar Tony na guitarra Brêmio, Brêmio Rizondivugações, o Moral de Andaraí, Bahia Rizondivugações, o Moral de Andaraí 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 Graças a Deus, meu Deus Graças a Deus, meu Deus Graças a Deus, meu Deus Rizondivugações, o Moral de Andaraí Rizondivugações Rizondivugações, o Moral de Andaraí Edson Gomes Rizondivugações 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 Rizondivugações, o Moral de Andaraí Rizondivugações Rizondiv intersect Não há mais tempo a perder, não Foi alma por alma Foi sangue com sangue Resgate fatal O mundo tem fim, sim E todos seguirão Espero que venha a ser Ovinatural Viva! Viva! Foi alma por alma Foi sangue com sangue Resgate fatal O mundo tem fim, sim E todos seguirão Espero que venha a ser Ovinatural Foi alma por alma Foi sangue com sangue Resgate fatal Por que agir assim Se todos têm o mesmo fim Por que não vem pra ser O nome normal Foi alma por alma Foi sangue com sangue Resgate fatal O mundo tem fim, sim E todos seguirão Espero que venha a ser O nome natural Foi alma por alma Foi sangue com sangue Resgate fatal Por que agir assim Se todos têm o mesmo fim Por que não vem pra ser O nome normal O nome natural Foi sangue com sangue Foi sangue com sangue Foi sangue com sangue Oh mamãe África Oh mamãe África Oh mamãe África Oh mamãe África Tanto tempo que a gente está aqui Tanto tempo que a gente está assim Tanto tempo que a gente está aqui Tanto tempo que a gente está assim Sem ter educação Sem ter oportunidade Sem ter habitação Sem ser membro da sociedade Somos alvos da incoerência E demais da prepotência Dos racistas Dos racistas Dos racistas Quero o meu direito de crescer na vida Quero o meu direito de vencer na vida Quero o meu direito de crescer na vida Quero o meu direito de vencer na vida Oh mamãe África 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 Quero o teu direito de ser o que eu quiser ser Quero o teu direito de ser o que eu quiser Quero o teu direito de ser o que eu quiser ser Quero o teu direito de ser o que eu quiser E som divulgações, o Moral de Andaraí, Bahia Somos ambos a incoerência Vítimas da pré-potência Dos racistas, dos racistas, dos racistas Quero o meu direito de crescer na vida Quero o meu direito de vencer na vida Quero o meu direito de crescer na vida Quero o meu direito de vencer na vida Oh, mamãe África 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 Bom dia, Aracaju Vamos dançar esse reino Com sacriflice Com sacriflice Com sacriflice Com sacriflice Com sacriflice Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal